Comprimem seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje estamos aqui para mais uma corridinha de GTA E cara, é daquelas que eu gosto, é montanha-russa E quando é montanha-russa, eu gosto de montanha-russa porque é tipo assim Eu me jogo na rampa e foda-se, ela faz sozinho, entendeu? Eu não preciso ser bom Bom, então vamos lá galera É corridinha de GTA, como vocês sabem, o link tá... O link, link, não, aqui não é mod não, eu tô confundindo com mod Calma, isso aqui é corridinha Eu nunca lembro de colocar link de corrida Mas é muito louco, a mesma... Caralho, olha isso! Cê é louco, cuzão, tem 50 pessoas no bagulho, parça! A última corrida no GTA tá meio bugado, a última corrida no lote... Eita, cuzão! Bom, bora, partiu Deixei com mais calminha aqui, mais devagar Eu acho engraçado quando rola essas coisas assim, na moral Boa, peguei Bora, 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 bora Consegui esquivar por fora aqui Passei de brei, todo mundo Vamos fazer o salto Estamos em segundos, senhores Eita, cuzão! Olha ali a galera aqui Mano, tinha a galera que já tava aqui na frente da corrida, velho Aí, garoto, compensamos Compensamos a cagada do jogo, me ajudou Ô, cuzão Ô, sério, mano? Pra que isso, parça, ô? Na moral, parça Mestre os seus freios aí, velho Cê é louco Mano, por que eu não tô entrando em primeiro nem fodendo? Nem fodendo Eu tô em primeiro, mano Como assim? Quem tá na minha frente, tio? Ah! Não! Calma que ainda dá pra salvar aqui Beleza, não precisa passar por cima Passar por cima é um vacilo Ok Patifei mesmo, idiomas Patifei mesmo Vamos lá Caralho, o primeiro colocado Acho que só pra ele a corrida começou Mas na galera a corrida não começou, não Aí ficou todo mundo pra trás O maluco seu disparado Deixa lá Sai, ah não, moço Sai, moço Não atrapalha, moço Beleza, foi Ultrapassamos o terceiro Tamo indo aqui pra Eita, caralho Ai, cacete É sério Ali eu pensei que eu ia ter que ir por cima Foi até um pouco mais devagar Mas não, você tem que ir forte pra caralho Pra você encaçapar ali no bagulho, velho Eita, cuzão Agora vai ser foda A corrida deveria ser fantasma, tá? É bom sempre deixar avisado pra você que se der merda, né? Ah, não Moço Que dia da puta, velho Caralho Oh, não tô conseguindo, jovens Fodeu Essa é a real Fodeu Porque eu devia ter feito isso aqui de first, mano Vai, 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 vai Cheira a dor de rola do caralho Entrei Ah, porra Ah Que ódio Tudo bem Vamos ficar calmo Relaxa Respira, né, jovens Tamo aí Tava passeando Final de semana Sem pressa Meu mãe fala isso Não tá trânsito Calma, gente É domingo Tamo passeando Entendeu? Sem pressa Pra que ficar nervoso? Pra que? Pra que me diz? Pra que ficar nervoso nesse jogo aqui? Oh, diacho Que ódio Pior que ali Depois Depois você passa Aqui é legal Aqui é bem feitinho Ah, eu tô em último, né? Eu tô em último Eu tô em último É o último É o último É o último lugar Eu não consigo Eu não consigo fazer Esse salto São três voltas Se eu não conseguir fazer agora Fudeu Porque a galera que tá atrás Ó, já chegaram Já sou retardatário Já Essa é a fita, entendeu? O meu carro não vai Eu não vai Eu sou burro Gente, burra não passa Essa é a real Fita da puta, mano Caralho Eu não acredito que eu tô fazendo isso Sério Na moral Não é tão tipo É mal fácil O bagulho ele faz sozinho, velho Não vai Não vai Simplesmente Não vai Sai Eu tô em último Eu vou tomar o INC Tão servido nisso aqui Calma Cai aqui Calma Calma Vamos tentar dar uma patifades Vamos tentar rolar uma patifades aqui Puta que pariu É só fazer isso o tempo inteiro Sério mesmo Que eu vou tomar o INC Ridículo desse Puta que pariu Só porque eu falei Que eu gosto das montanhas russas também Né, viado Eu mereço Eu mereço me ferrar Na moral Eu peguei a corrida pensando É Eu vou jogar nessa corrida Porque essas corridas são fáceis Aí me fudi Me fudi Merecidamente fudido Sabe quando você senta num quiabo E o quiabo se acomoda dentro de você Então Tá merecido, já Eu tô só bem Eu tô bem ruim mesmo Sai, filho Oplês Posiciona o carro certo Posicionei Ok Caí Caí como uma pluma Estou deslizando pelas pistas de Los Santos Um belíssimo retardatário Puta que pariu Olha o meu último lugar Gente Eu acho que Sabe o que é legal? Se você virar a tabela de ponta cabeça Estaria em primeiro Isso é um orgulho aí Pra sociedade Agora foi aí Agora foi bonito Eu fiz o bagulho E é bonitão o bagulho E é da hora pra caralho Parça Porra Pô, fiz uma vez Tá valendo Tudo bem Eu já perdi mesmo Essa é a fita Entendeu? Pelo menos foi bonito Eu fiz uma volta Mano, esse pá foi a volta inteira de first Eu tô em último aí Ninguém me atrapalha Nem tô mais em último mais Parça Tamo aí Tamo na atividade Jovens Dá tempo Ô amigo O cara tira o bop selfie No meio da pista de corrida Isso é louco Aí é pedir pra morrer Nono Décimo Ok Seu filho está tudo Seu filho está Dá Eu tô a tempo de terminar ainda a corrida Mas tem que ser first Tem que ser de first Puta Aqui tem esse Flipzinho A gente pegou aqui Talvez dê tempo Talvez Talvez sim Talvez não Senão a minha coroa já está entrando aqui No lugar do Boré da GG Vai vir a coroa do LC Ai Puta que pariu Não vai dar não Cara na moral Se eu tivesse feito o loop Lá naquela primeira volta Sei lá Uma vez mais rápido Eu teria dado Talvez Não sei também Porque eu teria que firstar aqui É assim que fica por aqui Mais um NC Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo E já Muito obrigado Por ter assistido até aqui Prazo do Patófia Até a próxima E valeu